Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um ano letivo aí e voltando com o nosso Nunca Mais R. E o primeiro conteúdo aqui desse ano vai ser equação do primeiro grau. Muita gente precisando revisar esse conteúdo, então preparei uma super aula para vocês sobre equação. Então, a gente vai falar de vários tipos de equação, tá? Tem equação mais simples, tem equações maiores aqui para a gente resolver e não poderia faltar equação com parêntese e equação com fração. Então, como eu falei, é um aulão bem completo aqui para vocês, com tudo que você precisa para revisar mesmo que o conteúdo de equação. Então, vamos lá! Fala-se muito em equação, mas afinal de contas, Michelle, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática formada por uma igualdade e uma ou mais incógnitas, tá bom? Então, para ser equação, tem que ter o sinal de igual e tem que ter o incógnito, tem que ter uma variável, ou seja, letra, tá? Tem que ter pelo menos uma letra, mas pode ter sim mais letras. Ah, Michelle, aqui tem duas letras. Não, tá? Quando a gente fala em letras incógnitas e invariáveis, quando a gente fala que tem duas, é tipo assim, ó. X mais Y igual a 20. Eu tenho duas incógnitas, tá? Duas letras diferentes. Aqui não. Embora eu tenha o X aparecendo duas vezes, a única incógnita é o X, tá? E toda a equação do primeiro grau, tá? Ela é do tipo o quê? A X mais B igual a zero. O que isso significa? Que você tem sempre o termo aqui, ó, com um X, um termo que não tem letra, tá? Igual aqui a zero, tá? Só para vocês entenderem. E aí tem o X e esse X, o expoente dele, como não aparece, é 1. Por isso a equação do primeiro grau. Se o expoente maior que aparecer numa equação for um 2, por exemplo, você tem uma equação do segundo grau. Então, como eu falei para vocês, se você tiver qualquer sentença matemática que tenha uma igualdade e um ou mais incógnitas, você tem uma equação. Não vale se você tiver assim, ó, 4X maior que 2, por exemplo. Aqui não é uma igualdade, tá? Isso aqui é um sinal de desigualdade, isso aqui é um outro conteúdo, mas não é equação. Se você tiver assim também, ó, 0X menos 2 igual a 5. Ah, Michelle, essa aí é a equação. Tem a igualdade, tem o termo que tem o X, mas o número que está junto com o X é zero. E zero vezes qualquer número é zero. Então, esse zero, ele anula o meu X. Então, se eu tenho zero anulando aqui o meu X, ele deixou de ser uma equação. Então, para ser equação, o A e o B têm que ser valores reais, mas o meu A, ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Se o A é zero, esse termo acaba sumindo e se sumiu o termo que tem o X, deixa de ser uma equação, porque ele não vai ter o quê? A incógnita, certinho? Então, isso é uma equação. E aí, quando a gente tem uma equação, a gente tem essas letras aqui, elas, na verdade, é como se estivessem tampando números, tá? Números que se você colocar no lugar da letra, vai tornar a equação verdadeira, tá? Então, para resolver uma equação, para encontrar esse valor desse X, tem algum passo a passo que a gente usa para fazer, tá? E é isso que a gente vai falar agora. O primeiro, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o X mais 20, que é igual a 20 menos 4X. Pensa aqui comigo. Se eu preciso descobrir qual é o número que está no lugar aqui do X, para esse lado de cá ser igual ao lado de lá, eu tenho que deixar ele sozinho. No final das contas, encontrar algo do tipo assim, ó, X é igual a alguma coisa, certo? É assim que a gente vai encontrar o valor de X. X deixando ele sozinho. Por isso que a gente escuta muito a frase, vamos isolar o X, ou seja, vamos deixar o X sozinho. Porque quando eu deixo o X sozinho, e aqui, ó, igual a alguma coisa, eu descubro o valor dele, tá? Então, a ideia é essa mesmo, deixar o X sozinho para descobrir o seu valor, tá? Mas vamos lá, Michela, que eu tenho dois termos, tá? A cada partezinha aqui, de novo, a gente chama de termos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro termos. Eu tenho dois termos que tem X. Qual dos dois eu vou deixar sozinho? Na verdade, eu preciso juntar os dois. Michela, mas eu não posso juntar o X com o 5? Não. A gente junta o que tem letra com o que tem letra e número com número. Por isso que o primeiro passo aqui é separar. E para separar, a gente vai usar o sinal de igual aqui, ó, para separar eles. Então, a gente vai deixar o que tem letra de um lado e o que não tem letra do outro, certo? Deixa eu só separar aqui os termos para vocês, ó. O primeiro termo é esse. O outro é o mais 5. Esse sinal aqui, tá? Ele está sendo o número da direita, viu? Aqui é o 20. E aqui é o menos 4X. Então, eu preciso separar esses quatro aqui, tá? E deixar junto, tá? No mesmo lado, os que a gente pode juntar. Michela, tem um lado certo? Posso deixar os que tem letra de K? Ou os que tem letra de K? Pode, tranquilamente. Você pode escolher o lado que você quiser, tá? Mas, o que a gente mais usa, o que é mais visto, na verdade, é deixar o que tem letra antes do sinal de igual. Até porque, para ficar com mais cara aqui, ó, da solução que a gente precisa chegar, tá? Mas, nada te impede de deixar do lado de K, não. Mas, vamos lá. Se você olhar, ó, esse X está do lado certinho. Se eu vou deixar os que tem letra de K, ó, esse X está certinho, vou descer. No entanto, aquele menos quatro, ele está do lado errado. Ele tem que vir para cá. Ele tem que ficar junto do X, aqui à esquerda do sinal de igual. E aí, quando você trocar um termo de lado, você vai trocar o sinal dele. Se aqui é menos quatro, ele vem mais quatro. Aqui é a mesma coisa, ó, o 20 está do lado certinho. Então, ficou o 20. Aqui está mais cinco, mas eu preciso trazer para cá. Se você está mais cinco, eu vou trazer menos cinco. Agora, está separadinho. Então, eu consigo juntar esses dois? Consigo juntar esses dois. O número que está do lado do X, cuidado, ele está do lado do X, quando não aparece, é um. Não significa que o X vale um, tá? O número que está do lado, que é um. Aí, serve para a gente juntar. 1X mais 4X vai ficar 5X, igual a 20 menos 5, é igual a 15. Agora, vamos lá. Está quase chegando ali, ó. Para poder ficar daquele jeitinho, só preciso pegar esses cinco agora, hein? Jogar para o outro lado. A Michelle, ele aqui está mais cinco. Eu vou passar para lá menos cinco? E não. Quando você pegou esse aqui, trocou o sinal, você pegou o termo inteiro, certo? Você pegou menos 4X, você pegou o bloquinho inteiro, tá? Você tinha 20 menos esse termo inteiro. Então, quando você passou para cá, você passou somando esse termo. Aqui, eu não estou passando o termo todo. Se eu estivesse passando 5X todinho para lá, aí é menos 5X. Mas, aqui, agora, eu preciso separar os dois. E qual é a operação que está entre os dois? Multiplicação. Sempre tem uma multiplicação entre uma letra e um número, tá? Então, eu preciso separar esses dois, tá? É separar mesmo. Agora, eu estou separando o termo. Aqui, eu não separava o termo. Eu pegava ele todinho e trazia. Agora, não. Eu estou separando ele. E se tem uma multiplicação unindo, quando eu passo para o outro lado, é a multiplicação que eu preciso passar a operação inversa. Então, ele vai virar divisão. Então, o meu X vai ficar sozinho. Aqui, vai ficar o 15, que já está. E esse 5, ele vem dividindo aqui, tá? E aí, o meu X vai ser o quê? 15 dividido por 5, que é igual a 3. Então, encontrei o valor de X aqui, que é 3. Depois que a gente encontra a resposta, a gente coloca aqui, né? O conjunto solução, que é a solução. Então, a raiz, a resposta aqui da minha equação, eu coloco dentro da chave, tá? Ah, Michelle, eu fiquei em dúvida. Não sei se isso aqui está certo. Tem como conferir? Tem sim. O meu X não é 3? Então, aqui, ó. Não era X mais 5? Então, vai ser 3 mais 5. Quanto que é 3 mais 5? 8. De cá. Aqui, ó, é 4X. Então, é 4 vezes o X, que é 3. Então, vai ficar o quê? 20 menos 4 vezes 3, 12. E 20 menos 12 é 8. Então, o mesmo valor que eu encontrei de cá, eu encontrei de lá. Então, a minha resposta está correta. E aí, isso você pode fazer com qualquer equação para verificar se a resposta está correta ou não. Tá bom? Vamos, então, agora para o segundo exemplo. Então, a gente tem aqui 5X menos 3X menos 8 igual a menos 29 mais 9X. Aqui, agora, ó, eu tenho 1, 2. Deixa eu fazer aqui direitinho, igual eu fiz do outro. 1, nossa, ficou tortinho. 2, 3, 4, 5 termos. Tá, Michelle? O que eu faço quando tem 5, 6, 7? A mesma coisa. A gente faz a separação. Deixa tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, tá? É só separar, lembrando que trocou o termo todo de lado, a gente troca o sinal dele, tá bom? Esse 5X está do lado certinho, ó. Vou deixar o que tem letra antes do igual. Então, o 5X está aqui no lugar certo. O menos 3 também está no lugar certo. Só preciso pegar o mais 9 e trazer para cá. E aí, ele vem menos 9X. Pronto. Do lado direito do sinal de igual, eu tenho menos 29. Tá aqui. Deixa do jeitinho que tá. Mas eu preciso pegar esse menos 8 e passar para lá. Como é menos, ele vem mais 8. Agora, ó, vou juntar tudo isso aqui e tudo isso aqui, certo? Então, vamos lá. Como que eu faço para juntar agora, Michelle? Aqui tem 3 e aqui tem 2 números que são negativos. Como que eu faço isso daqui? Bom, primeiro, você pode juntar o que é negativo com o negativo, tá? E depois, juntar com o positivo ou você vai fazendo de um por um, tá? Dá para fazer as duas maneiras. Como é isso, Michelle? Bom, se eu decidi juntar os negativos, vai ficar o quê? O 5X que é positivo e aí a gente vai juntar os dois. Porque quando eu junto dois números negativos, eu conservo o sinal e somo. Então, 3 mais 9 é igual a 12, 12X. Michelle, mais um resolveu. Mas na próxima linha aqui eu já resolvo, ó. Porque os sinais são diferentes. E aí, quando eu tenho sinais diferentes, eu conservo do maior e subtraio. 12 menos 5, 7X. De cá, sinais diferentes, conservo do maior, como 29 maior vai ficar negativo. E subtraio, 29 menos 8 é igual a 21. E aí, eu vou copiar aqui de novo, tá? Então, você pode fazer assim ou você vai resolvendo, ó. 5 menos 3, 2. 2 menos 9, fica menos 7, tá? Então, fica o critério seu. Aqui, agora, teve uma coisinha que foi diferente da de cima. Aqui eu tinha 5X, era positivo. Eu passei pra cá tranquilamente o 5 positivo. Bonitinho. Só que agora, eu tenho 7, só que ele é negativo. E aqui, muita gente acaba confundindo na hora de passar pro outro lado. Acaba levando o 7, mas acaba trocando o sinal dele. A gente não vai trocar o sinal dele, tá? Aí, Michela, mas eu não precisei trocar. Lembra que eu falei pra vocês? Aqui eu tô desmembrando o termo. Então, na hora que eu for separar esse termo aqui, eu preciso passar só o menos 7 pra lá. Mas a operação que vai ao contrário é a da multiplicação, tá? Então, pra não ter essa confusão de leva sinal, não leva, acaba esquecendo, eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar o sinal do 7. É negativo? Posso simplesmente vir aqui e trocar por positivo. Michela, você pode fazer isso? Posso. Desde que eu faça a mesma coisa do outro lado. Se aqui era negativo, eu troquei pra positivo. Aqui era negativo. Troquei pra positivo. Ou seja, se aqui fosse o número positivo, ele ia trocar também, ia ficar negativo, tá? Então, você pode sim, desde que você troque dos dois lados. Isso aqui é muito comum aparecer dessa maneira, ó. O tal do vezes menos 1, tá? Porque o menos 1, por quê? Quando você faz o 1 vezes qualquer valor, continua o valor, mas o menos faz trocar o sinal, tá? Então, você pode simplesmente trocar ou colocar o menos 1, certinho? E agora, como a gente viu, eu preciso só separar esses dois aqui. E como que a gente faz? Deixa o x, o 21 tá de lá, ele continua, mas o 7, que está multiplicando o x, ele vem dividindo. E aí, 21 dividido por 7, coincidentemente, vai ser 3 também igual à equação de cima. Encontrei o 3, então quer dizer que a solução, ou a raiz, tá? Da equação, também a gente pode chamar de raiz da equação, vai ser 3. Agora, vamos resolver uma equação que apresenta parêntese, tá? Então, aqui, eu tenho 2, tenho parêntese, igual a 8 menos 3 vezes o parêntese. Aqui, eu também tenho a operação entre o número e o parêntese. É sempre multiplicação. Então, aqui tem uma multiplicação e aqui também tem multiplicação. E esse número que tá de fora, eu tenho que multiplicar pelos dois números que estão lá dentro. Então, esse 2 eu multiplico pelo 4x e eu multiplico pelo menos 2. Aqui, quem tá antes do parêntese é o menos 3. Então, eu vou fazer menos 3 vezes esse x e o menos 3 vezes o menos 1. Vamos multiplicar? 2 vezes 4x, número, multiplica com o número. Então, 2 vezes 4, 8 e aí eu trago a letra. Pronto, fiz o 2 vezes primeiro. Ah, esqueci de um detalhe. Quando a gente pega o número de fora e multiplica pelos números que estão dentro do parêntese, tá? A gente chama de propriedade distributiva da multiplicação. O conhecido chuveirinho. E aí, eu sei que podem estar se perguntando, Michela, mas se tem parêntese, não teria que resolver o que tá dentro do parêntese? E esse é o problema quando a gente tem equação. Lembra que eu falei, ó, esse termo tem x, esse aqui não tem. Você não consegue juntar os dois. E como você não pode juntar esses dois que estão dentro do parêntese, você precisa pegar o de fora e multiplicar pelos de dentro. Certinho? Então, vamos lá. Peguei o 2, multipliquei pelo 4x, coloquei a resposta. Agora, eu tenho que pegar o 2 e multiplicar pelo menos 2. Não esquece do sinal. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4. Igual esse 8. Eu não faço nada com ele, eu só vou descer. Porque quem tá multiplicando o parêntese é quem tá antes dele. Ah, Michela, é o 3? Não. É o menos 3. Então, eu vou fazer o menos 3 vezes x. Então, menos 3 vezes x é menos 3x. É só juntar a letra com o número. E agora, o menos 3 vezes o menos 1. Eu tenho que multiplicar os sinais. Eu tenho dois sinais de menos aqui. Aqui não tinha problema porque esse 2 era positivo, mas eu posso ignorar o sinal e multiplicar. Agora, aqui não. É menos 3 e menos 1. Então, eu tenho que fazer menos vezes menos mais 3 vezes 1, 3. Agora que eu multipliquei, ele ficou igual às outras que eu tinha. O que a gente vai fazer? Eu vou separar os termos. O 8x já tá do lado certo, né? Tá aqui o sinal de igual. Então, desce o 8x. Preciso pegar esse 3x e trazer pra cá. Então, vem mais 3x. De lá, o que a gente vai ter? O 8 tá do lado certo. O 3 tá do lado certo. E o menos 4, quando vem pra cá, ele vem mais 4. Agora é só resolver. 8x mais 3x. O 8 mais 3 é 11. Então, 11x é igual a... 8 mais 3 é igual a 11. 11 mais 4 é igual a 15. Então, agora eu tenho 11x é igual a 15. Então, deixa o x sozinho. Coloca o 15. Não tem o 11? Passa o 11 dividindo. Michela o 15. Não divide por 11. O que eu faço? A questão tá errada? A minha equação tá errada? Não. O que aconteceu? A resposta é uma fração. O que eu faço com essa fração? O que você pode tentar fazer é simplificar. Mas o 11 é primo. Então, o 11 só... Opa! Me empolguei aqui. O 11 só divide por 11. E o 15 não divide por 11. Então, essa daqui é a minha resposta. 15, 11 avos. E esse valor desse jeitinho vem aqui, ó, pra dentro do conjunto solução. Michela, não precisa dividir e deixar o número decimal, não. Só se o exercício estiver pedindo, tá? Se não estiver pedindo, deixa a fração. O máximo que você vai tentar fazer é simplificar a fração. Certinho? Vamos agora fazer o último exemplo aqui, que é com fração. E muita gente fica perdido quando aparece fração. Mas, calma, vou te explicar agora. A gente não faz nada com fração que tem denominadores diferentes, tá? Que a gente tem adição. Então, com denominadores diferentes, não vai dar pra fazer muita coisa. Então, eu preciso igualar os denominadores. Quais denominadores, Michela? Todos. Todos, mas o x e o 18 não tem. Sabe como a gente resolve isso? Colocando o 1 embaixo. Agora, a gente vai tirar o mínimo de todos os denominadores. De 1, 2, 4 e 1. O 1, quando a gente vai fazer o MMC, eu não preciso colocar. Porque o 1 só divide por 1 e o 1 nem é primo, né? Então, eu vou fazer o mínimo de 2 e 4. É par. Eu vou dividir por 2, então fica 1. 4 dividido por 2 é 2. Divide por 2 de novo. Fica 1 e 1. E 2 vezes 2 é 4. Então, o mínimo múltiplo comum é 4. Então, eu vou colocar um tracinho aqui, ó. Antes do sinal de igual, outro depois. E aí, eu vou ter um denominador pros dois pra cada lado, tá? Michela, posso colocar um denominador pra cada uma dessas frações? Pode também, não tem problema nenhum, tá? Agora, como que a gente faz pra mudar isso aqui? Bom, a gente vai no famoso divide pelo que está embaixo, multiplica pelo que está em cima. Então, vamos lá. Muita calma aqui. Aqui embaixo é 1. Então, 4 dividido por 1 é 4. E aí, eu faço agora 4 vezes x é 4x. Tem o sinal de mais? Deixo o sinal de mais. Vou fazer a mesma coisa com a segunda fração aqui agora, ó. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes o x, 2x. Vou colocar o mais. Vou fazer agora com aquela ali. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3x é 3x. Faço a mesma coisa do outro lado e muita gente esquece que tem que fazer a mesma coisa aqui no segundo membro. Eu tenho que fazer isso com todos. Fiz com esses 3, agora eu vou fazer com o de lá. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 18. Michelle, eu não sei quanto que é 4 vezes 18. O que a gente faz? Bem no cantinho. 18 vezes 4. 4 vezes 8 é 32. Vão 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então aqui, ó, 72. Lembra que eu falei pra vocês que equação é uma balança? E aí pensa comigo na questão da balança. Se eu tirar uma coisa de um lado, pra não alterar aqui o equilíbrio, eu tenho que tirar a mesma coisa do outro. Ou se eu acrescento uma coisa de cá, eu acrescento do outro lado. Eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Desde que eu faça com os dois lados. Lembra quando a gente fez aqui, ó, eu troquei o sinal de cá, era negativo, virou positivo. De cá também negativo e positivo. Eu mudei o sinal dos dois lados. Então, equação. Se você fizer a mesma coisa dos dois lados, tá tranquilo. E de cá, eu tenho uma fração enorme, mas com o denominador 4. E de cá, também tem o denominador 4. Então, dos dois lados da minha balança, da minha equação, eu tenho o denominador 4. E é por isso que eu venho aqui, ó, e tiro ele. Se eu tiro de cá, eu tiro de lá. E aí, o que que sobrou? 4x mais 2x mais 3x igual a 72. E se você reparar, toda a equação, você vai chegar aqui. A de que tem fração. Você vai tirar o mínimo, dividir e multiplicar. Você vai ter isso aqui que a gente viu lá no comecinho da aula. Se você tem a equação que tem parênteses, depois que você faz o chuveirinho, você tem, de novo, a mesma coisa. E aí, você separa, isola o x, é a mesma coisa aqui. Só que aqui, olha que legal, já tá tudo separado. Então, como tá tudo separado, eu só preciso juntar tudo isso aqui que tem x. Então, 4x mais 2x mais 3x. Vamos lá? 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. Então, vai ficar com 9x igual a 72. Agora, pra separar o 9 do x, eu deixo o x. 72 tá de cá. O 9 que tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 72 dividido por 9. E aí, o meu x, vou colocar aqui, é igual a 8. Porque 8 vezes 9 é igual a 72. Então, meu x é igual a 8. Ou seja, o conjunto solução é igual a 8. Então, equação. A gente faz a mesma coisa em todos os casos. Só vai mudar o começo quando você tem fração ou quando você tem o parêntese. Mas, como eu falei, depois que você faz aqui a multiplicação e depois que você tira o mínimo, divide e multiplica, todas ficam da mesma maneira. Aí, é só separar pra poder juntar e ter um termo de cada lado. E aí, você passa dividindo o que tá do lado do x. E aí, pronto. Tá correto. Você chegou ao final da sua equação. Então, esse foi o nosso Nunca Mais R. O primeiro Nunca Mais R do ano. Eu espero muito ter ajudado vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo com todos os amigos que estão começando ainda, que estão com dificuldade em equação. Já aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. E eu te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau! 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 Tchau!